Essa foto é o máximo. Aqui você tá maquiada? Não, zero. Eu tô na praia com o Thiago e eu tô muito tranquila. Foi no começo dos nossos relacionamentos, essa foto. E eu conto pra todo mundo que o Thiago foi um encontro, assim. Porque eu me envolvi em muitos relacionamentos insalubres antes dele. Eu gosto de falar insalubre porque eu acho que é um termo de alguma maneira mais amplo. Qualquer relacionamento que não te faça viver uma vida saudável. Por qualquer razão. Então se você não tá se sentindo bem, se tem sintomas físicos, psicológicos ali. Uma vida intranquila, perturbada, não é uma vida boa. E era a vida que eu vivia. E quando eu encontro o Thiago, pra eu encontrar o Thiago, pra eu entrar nesse relacionamento. Eu precisei fazer um trabalho muito profundo de avaliação da minha postura, dos meus padrões. Então de me conhecer, e é doloroso esse processo. Eu me sinto muito satisfeita com essa foto. Porque eu vejo ali que é uma... Também uma conquista minha, sabe? Depois de muito esforço, eu consegui encontrar esse relacionamento de parceria que me faz viver muito bem. Então essa foto, apesar de não ter nenhuma maquiagem... Mas ela é maravilhosa. Porque a gente tá falando de beleza, né? Em última instância. E você acabou de explicar a foto. E pra mim, tá definido. E tem muito símbolo atrelado, né? Então eu acho que ela é eleita. De todas elas, eu escolheria essa. Uau! Uau!